Kung Fu está em tudo o que fazemos, tchau D Está na forma de botar casaco De tirar casaco Vem tá rusa Vem tá rusa, 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 galera Beleza, aqui que fala, eu sou eu, Tiffenix Traz dos 100 mais um vídeo, galera E bom, galera, o vídeo de hoje que eu trago pra vocês A volta, a volta Galera, mano, nunca mais eu tinha trago um vídeo aqui pro canal E nunca mais eu tinha jogado Free Fire, galera Pra quem me conhece aqui, tipo, me conhece Não, pera Pra quem, como é que eu posso dizer isso Deixa eu ver Ah, sim Pra quem, tipo, sabe Que, tipo, convive comigo Convive, sei lá, como é que eu posso dizer Não sei Quem me conhece Vendo pessoalmente Sei lá, como é Não sei Pra quem me conhece vendo, olho a olho, é beleza Sabe que nunca mais eu joguei Free Fire, galera Então, esse vídeo aqui é mais pra descontrair Minha que eu Que eu tô Mano, minha movimentação Vocês percebem que eu tô um lixo Pela minha movimentação e pelo meu Wi-Fi Meu Wi-Fi tá uma merda, mano Olha isso É, galera Infelizmente, meu Wi-Fi não tá um dos melhores Eu já tô de 12 Eu tô de 12 Esquecendo que eu não sei nem jogar de 12 E meu ping Tá ótimo, galera O meu ping Eu não tenho o que reclamar Se isso não é perfeição Não sei o que é Mas beleza Que que é isso Ó, tá Beleza, galera Galera, eu tô Sei lá, mano Eu não tenho movimentação de jogo Galera, é sério Beleza Ah, precisa passar É Ficar um tempo sem jogar Mas tipo Ela ainda sabe Tipo O botão que atira Essas coisas Ser o básico Ser o do básico Agora, tipo Movimentação, mano Eu tô um lixo Eu não sei nem o que eu faço Mas Mas beleza Eu tô um lixo Tanto em movimentação Olha isso Que lixo, mano Meu Deus Tá louco Mas beleza Eu tava na Pro League lá, mano Eu quero dar parabéns ao meu time Que ganhou lá A Pro League Não Meu Deus Eu acho que Sei lá, louco É Como é o nome Daquele negócio lá, galera Olha o ganho Isso aqui, ó Quando é que é negócio lá É Meu Deus, Mundial Isso, Mundial Isso é uma piada Bem gostosa Meu time lá O Corinthians Ganhou, né Mas beleza Eu queria parabenizar A Laude Que também Eu joguei pela Laude Há um tempo atrás Só que Eu vi que aquilo Não era guilda pra mim Então Eu achei A melhor decisão Participar de nenhuma guilda Nenhuma guilda Não Minha capacidade de jogar Não é compatível A guildas pequenas Infelizmente, galera Mas assim Calma Que você que é fã da Laude Você que é fã da Corinthians Do Corinthians Não fica chateado Que eles já me mandaram Proposta de volta Agora só basta aceitar Eu vou Itapreula Eu vou fazer um vídeo aqui De votação E você vai me dizer Pra qual eu devo votar Beleza, galera? Enfim Tinha um cara me atirando Só que eu não sei Onde é que ele tá Que minha movimentação Tá péssima Calma Ele tá lá em cima Ixi Marica Ia-ru Ficou na panela? Ai Aperão Tô dizendo, galera Eu sou o melhor jogador Viu, viu Vocês viram Que eu não errei Nem um tiro Isso que é estratégia De Free Fire E pessoa que joga Free Fire Sabe de tudo Eu vou procurar Uma primeira pessoa Aqui Uma eu já achei, né? Quero achar Opa Itapiracanjuba Propaganda aí Beleza Puta Pra que serve Isso ali mesmo, hein? Que eu tô pegando Os bagulhos Aqui de espada Meu Deus Jogar fora Essa porcaria Que não serve pra nada Mas ok Ok Foco total Não queria dizer nada Mas estamos Eu tô em outro patamar Nós estamos Em outro patamar Tô lhe dizendo Eu tô um prof Tô um profissional A Laude Tenha inveja A Laude Qualquer A Laude É Corinthians Que não quis me contratar Que eu não quis Pera Galera Calma Eu vou Medos Clipa Eita Calma Calma Tá vindo mais um Calma Tem um carinha aqui Calma 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 O que é isso? Clipa, família Aqui, apelão, galera Eu tô em outro nível, outro patamar Não tem comparação Galera, ó, um recado aí Um recado aí pra Laude Ó, vocês, ó Pera, calma, botei o emote errado, calma Ó, vocês, ó Nyao Vou atrás de vocês, Laude Um recado aí pra Laude Ninguém se mete aqui com a... Mano, eu sou tão bom Que eu tô lutando aqui parado Porque eu sei que ninguém vai ter coragem de tentar me matar Eu quero é ver um cara aqui, ó Vem aqui, ó, tentar me matar Aqui que não consegue, galera Não consegue Aqui é profissionalismo, na certa Ou seja, ninguém vai conseguir matar E eu vou aumentar essa porcaria desse botão aqui no máximo Eu quero é ver eu errar Eu errar agora Eu quero é ver Deixa bem aqui, ó Se eu errar agora, galera Pode consagrar aí que eu sou Nossa Opa, tem um carinha lá embaixo Poxa Também esse botão tamanho de medonha aqui Eita Que isso É o quê? Eu subi um capa no cara Vai se ferrar, velho Vai se... É, galera Lenda Quando o cara é uma lenda, galera Vem hacker, vem tudo pra cima Mano, eu dei um capa Olha aí, galera Ó, vou descer pra... 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 Diamante 4 Aí, ó É doido, é raiva Vou descer pra diamante 4 Ai, tô com... Ó, não, mano É, galera Então é isso, galera É... Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham amado Gostado Não, gostado Eu espero que vocês tenham amado esse vídeo Porque eu sou profissional no Free Fire Eu quero ver alguém bater de frente Recado dado Loud Corinto Pode vir Fixa Eu sei onde tu morra